A minha homenagem de hoje é a cidade de Lagoa do Ouro e que isso represente a homenagem a todas as cidades de cada pessoa que está assistindo que represente uma volta ao passado e que você faça também uma homenagem a sua cidade da onde você veio, da sua origem, da sua raiz, da sua história do seu povo, da sua terra, da sua gente essa é a minha intenção de hoje que Lagoa do Ouro represente a sua cidade e que a família Monteiro represente a sua família que a família Monteiro represente os seus antepassados tá ok? então Lagoa do Ouro aconteceu que em 1902 o capitão da guarda nacional chamado Amador José Monteiro que é o meu tataravô o seu Amador José Monteiro apresentou um manifesto em nome da população a cidade de Correntes em 1902 a partir desse manifesto foi autorizado a primeira feira em Lagoa do Ouro a primeira feira do povoado que ela foi elevada à vila no município e recebeu o nome de Vila Icatauá Vila Icatauá o nome foi alterado para Lagoa do Ouro no dia 9 de dezembro de 1938 e o nome dado à cidade de Lagoa do Ouro era porque tinha um local aonde dizem ou foi ou foram encontradas pepitas de ouro era uma propriedade de João Alves da Silva eu quando era criança moleque eu brinquei em cima daquela lagoa e nós procurávamos procurávamos ouro ali para saber se realmente alguém tinha encontrado ali algumas pepitas de ouro quem sabe aquelas pepitas nós iríamos encontrar também essa é mais ou menos a nossa história da origem da cidade de Lagoa do Ouro eu tenho orgulho de ser tataraneto do capitão da guarda nacional amador José Monteiro ele era ele é pai de José Monteiro que é pai de vovô Aristides amador José Monteiro depois veio José Monteiro depois veio Aristides Nery Monteiro que deu continuidade a toda essa história do capitão amador José Monteiro no Algoduro acontecem algumas festas tradicionais tem a festa de reis que é realizada no distrito de Igapó no mês de janeiro tem a cavalgada a Serra do Pedro dia 29 de junho tem a festa de São Cristóvão no mês de julho ou agosto tem a festa de Nossa Senhora das Dores que fica no povoado de Campo Alegre festa da Nossa Senhora da Conceição de novembro a dezembro missa do vaqueiro em dezembro e tem a tradicional festa de Natal e do ano novo a Câmara Municipal da cidade de Lagodoro tem um nome em homenagem a uma das pessoas mais importantes de Lagodoro na história de Lagodoro que se chama Aristides Nery Monteiro esse cara ele foi um cara além do tempo ele viveu além da época dele isso eu garanto pra vocês porque ele foi um exemplo ele exerce um poder de de liderança até hoje na minha vida e na vida de muitas pessoas de tanta força que tinha esse cara chamado Aristides Nery Monteiro grande líder da família e grande líder da comunidade de Lagodoro essa cidade de Lagodoro teve a honra teve a felicidade de receber na sua história que começou com o capitão amador José Monteiro esse cara aí Aristides Nery Monteiro esse casal Aristides Nery Monteiro e Alaíde Queiroz Monteiro essas pessoas transformaram vidas foram tão fortes na sua existência que até hoje exerce essa magia e essa liderança elas são tão presentes na minha vida hoje que vocês não tem noção eu não vivo preso ao passado eu graças a Deus eu tô muito bem resolvido com relação a isso mas eu tenho uma gratidão enorme aos meus antepassados e a seu Aristides Nery Monteiro e Alaíde Queiroz Monteiro A família Monteiro em Lagodoro representou e representa uma história de um povo além do seu tempo vovô Aristides com a sua liderança política foi prefeito da cidade ele não pensava só nele ele era um cara que pensava em todo mundo ele tinha Lagoa do Ouro embaixo das asas dele ele protegia a cidade de Lagoa do Ouro e ele fazia o bem pra todos indistintamente ele tratava todos com igualdade ele era um homem de respeito de caráter de personalidade ele era reconhecido a nível estadual da sua força política e sua integridade e isso nós temos que dar continuidade independente de política que no decorrer do tempo nós vamos esquecendo e outros valores parecem que começam a absorver como uma esponja valores dos nossos antepassados muito obrigado a todos que reconhecem na pessoa de Aristides Nery Monteiro uma figura importante pra cidade de Lagoa do Ouro e fica registrado pra essa juventude de hoje conhecer um pouco de Aristides Nery Monteiro e a importância que foi essa pessoa pro município de Lagoa do Ouro e pra você ter o que você tem aí hoje água encanada luz calçamento né estrada né junto com todos os outros líderes políticos de qualquer partido tudo que eles fizeram pra Lagoa do Ouro ser o que ela é hoje e isso pra qualquer cidade do Brasil fica o reconhecimento histórico pra todos os líderes que por ali passaram seu Aristides Nery Monteiro e Dona Laide Queiroz Monteiro nos deram de presente nossos tios e nossas tias maravilhosas e maravilhosos tio Bal tio Adário tio Adelvando tio Mimito tio Lai tio Monteirinho tia Adelma tia Miusa tia Diuza tia Adeilza nossa querida matriarca Maria Felizmina Monteiro homenagem a Maria Felizmina Monteiro as festinhas que eram feitas em Lagoa do Ouro a feira de Lagoa do Ouro vovô cedia o armazém aonde era feita a feira da farinha e depois tinha o cinema de Lagoa do Ouro onde nós íamos de casa em casa pegar as cadeiras das pessoas pra que elas tivessem um lugar no cinema que era toda quarta-feira em Lagoa do Ouro o evento que era um dia anterior e até o Matadouro né aonde eram abatidos os gados que eram vendidos na feira de Lagoa do Ouro tinha o cartório o cartório de registro agora vocês podem me ajudar aí o cartório que tinha ali do lado da casa de vovô era o cartório de registro de imóveis o que que era ali o cartório de Tio Mimito e Tia Gracinha eu sei que ali realizavam-se casamentos né na época o pessoal casava e fazia uma festa na casa de vovô casavam e almoçavam lá na casa de vovô e de vovó Praça da Conceição número 17 Lagoa do Ouro Pernambuco inicialmente o cartório de imóveis funcionava na Rua do Progresso e o cartório de registro civil era na própria casa de vovô é esse cartório aí de registro civil que eu me lembro aqueles livros grandes né que vovó escrevia com aquela letra bonita né vovô também escrevia uns livrões grandes assim era ao lado assim tinha uma entrada uma porta lateral dentro ali na sala da casa de vovô né na época existiam poucas televisões e a casa de vovô e de vovó as portas eram abertas pra assistir as novelas e assistir as lutas de Ted Boy Marino assistir as lutas de Telecatch todo mundo todo mundo ia lá assistir as lutas o bar de Tio Álvaro né a magia de Tio Álvaro músico com as suas serenatas e serestas quando a gente ia lá no bar de Tio Álvaro pegar os picolés acompanhando as cantorias de Tio Álvaro ao Irã grande músico Irã que influenciou a vida de muita gente foi um grande líder o Irã a escola Jandira Pedrosa aonde eu fiz admissão estudei na escola Jandira Pedrosa a banda a banda municipal de da escola que eu fiz parte e nos dias 7 de setembro nós íamos tocar ali nos municípios de Igapó e aos municípios ali de Lagoa do Ouro eu lembro de Tia Adeilza que fazia é Tia Adeilza fazia coleção de papéis de maço de cigarro não sei se vocês se lembram disso ela pegava o papel colocava na água e aí ela fazia uma bola com aquelas com aqueles papéis nós fazíamos coleção de papel de cigarro como se fosse dinheiro né o capa preta o capa preta o capa preta também existia uma fama naquele terreno que tinha do lado da prefeitura ali um dia antes da um dia antes do dia da feira vinham os espíritos ali do dos dos bois que eram mortos né o carnaval o famoso melamela no carnaval de lago do ouro muito bom rapaz ia de casa em casa todo mundo esperava com uma festa em sua casa recebendo os foliões a festa de São João que cada um fazia sua fogueira e nós pulávamos as fogueiras e nos tornávamos compadres e comadres tio Monteirinho também todos tinham um carinho especial por tio Monteirinho também nos deixou muito cedo tio Monteirinho eu tomei muito cascudo dele na época em que eu estava aprendendo a tabuada também tinha uma mão pesada viu na época que eu estava aprendendo tabuada e estava aprendendo a conjugação dos verbos também tomei muito cascudo hoje quando eu muitas vezes falo uma frase e não coloco a conjugação correta eu lembro dos cascudos vovó Alaide vovó Alaide também uma pessoa além do tempo guerreira carinhosa queria a família junto vovó Alaide queria a família toda junto tia Milza tia Milza também alegre festiva todo mundo gostava muito de tia Milza os poemas de tia Milza ela escrevia uns poemas lindos nos deixa uma mensagem muito linda de amor enfrentou a família por amor papai tio Dema que vocês chamam de tio Dema também viveu longe da família em virtude de coisas que aconteceram na vida dele banco do Brasil foi morar em Erechim mas nunca esqueceu da família tio Bal tio Bal toda a família que foi estudar em Recife morou na casa de tio Bal e tia Gracinha tio Bal vinha da capital e trazia as novidades da capital pra Lagoa do Ouro advogado foi morar em Recife e todos que fizeram faculdade que não me falha a memória moraram teve um cantinho na casa de tio Bal e de tia Gracinha tia Leninha nossa querida Leninha a nossa rainha a rainha da família grande parceira companheira de tio Mimito alegria uma pessoa alegre uma pessoa que não tinha maldade no coração simples feliz de bem com a vida que seja o nosso exemplo tio Bal o grande poeta da família em todos os acontecimentos fazia uso da palavra papai André meu irmão vovó Laide tio Dema que era muito contestado por suas opiniões ele enxergava o mundo de um outro ângulo pelo fato talvez de ter ido morar no Rio Grande do Sul papai enxergava algumas coisas de outras formas de quem vivia sempre no mesmo lugar você morar em um lugar você tem uma realidade a partir do momento que você sai mora em outro lugar e volta você enxerga as coisas de maneira diferente de outro ângulo né essa posição essa essa imagem ela passa toda a sabedoria e todo o equilíbrio que o tio Bal sempre teve né como o filho mais velho a responsabilidade que ele carregava né e olha que coincidência agora tia Leninha ao lado dele levando a alegria dela onde eles estiverem agora tia Leninha 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 tia Leninha